Sabe então que o assunto é bem importante para o Brasil, não é? E o agronegócio acabou ficando de fora aí da regulamentação, não é? O setor primário, né? Mas vai poder entrar de forma voluntária, não é isso? Então, como é que estão essas negociações para a tramitação desse projeto na Câmara dos Deputados? O governo tem o maior interesse na aprovação dessa matéria, vai ter que negociar com o setor agropecuário que agora gostaria também de ser regulamentado dentro desse conjunto de medidas porque é uma grande possibilidade, é uma grande porta que se abre, a gente está falando aí no regulado. É um grande mercado, tanto o regulado quanto o voluntário, não é, Simone? A questão toda é que a gente está falando aí de um mercado que nesse momento fala em 100 bilhões de reais, mas com potencial de atrair até um trilhão, eu estou falando de dólares, porque eu falei de reais, um trilhão de dólares é muito dinheiro para ficar de fora desse processo. Então, o setor agropecuário ainda está tentando encontrar os mecanismos necessários para poder entrar dentro dessa proposta e também se beneficiar de um segmento que é um segmento que naturalmente, Simone, em razão até do próprio apelo, que é exatamente o equilíbrio, a descarbonização e etc., vai ter muito crescimento e muito investimento. A informação que a gente traz aqui para você, que nos acompanha, é que o governo tem tanta prioridade que vai apresentar um requerimento para tentar votar essa matéria direto no plenário da Câmara dos Deputados, tira da comissão e segue para o plenário da Câmara. Isso é muito, seria mais prejudicial na negociação porque aceleraria o processo. E a negociação no plenário da Câmara, evidentemente, ela impinge um tempo menor para a discussão. Seria interessante para o setor agropecuário que essa matéria fosse discutida neste momento nas comissões especiais, na Comissão de Constituição e Justiça, mas há uma possibilidade também que o presidente da Câmara crie uma comissão especial. Portanto, essa comissão, ela seria responsável por analisar o texto, ou seja, o mérito da matéria, deixando que a admissibilidade ficasse apenas com a Comissão de Constituição e Justiça. Isso também aceleraria o processo, mas não evitaria o aprofundamento da discussão, porque jogaria todo o tema para uma comissão. Isso ainda não foi decidido, acabei de consultar mesmo a diretora da Câmara dos Deputados. Mas está em processo aviso, né? Não está decidido, mas o fato é que o governo vai tentar levar o texto direto para o plenário da Câmara dos Deputados, até porque é importante para o governo isso, Simone, até para dar um certo resguardo para o discurso do presidente Lula, que tem cobrado as nações em relação ao cumprimento do Acordo de Paris, em relação à questão da descarbonização. E também, como eu já comentei com você, mais cedo, levar também uma resposta aí para a COP28, né, Leandro? Isso, exatamente. Isso dá um lastro para o presidente Lula, inclusive, dizer que o Brasil fez a lição de casa. Está fazendo a sua parte, né? Exatamente. Regulando o mercado aí e o agro também, voltando atrás, né, o Leandro, quando a gente viu, né, no Senado foi uma coisa, agora está querendo entrar no mercado por conta do projeto aí que está sendo analisado lá na Câmara. E tem muitos institutos de pesquisa, Simone, a própria Embrapa tem feito, eu acompanhei isso, por exemplo, lá em Jaguariúna, que é identificar exatamente qual o volume de carbono que é resgatado pelas pastagens, por exemplo. Qual o volume de carbono que é resgatado quando você tem a entre safra, que você fica com o plantio direto. Quer dizer, tudo isso precisa ser avaliado e na medida em que ele for, de fato, auferível, vamos dizer assim, vai ser possível incluir o setor agropecuário, que busca, de fato, participar de um segmento importante. Pois é, e ontem, não sei se a gente tem tempo, a gente tem mais um tempinho, gente? A gente tem mais um tempinho para conversar com o Leandro ou tem que chamar para passar? Ah, então tá, eu vou ver isso mesmo, viu, gente? Inclusive, ontem, conversando com o deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, sobre toda essa movimentação aí do agro em relação ao mercado de carbono, agora um projeto que está em análise na Câmara, ele falou que não é justo o que estava para o agro para pagar essa conta. Então, o que, abre aspas, o que queremos é mercado de carbono regulado, que atenda, então, a agropecuária, que atenda quem tem mais área de reserva, quem faz plantio direto, preserva nascentes, o tão sonhado pagamento por serviços ambientais, a partir, então, da criação de métricas, viu, gente? Na compensação, isso terá o nosso apoio. Quem protege é a natureza, o produtor que protege tem que ser remunerado por isso, o produtor que manteve, por exemplo, as reservas. Uma das mudanças do texto original, Simone, inicialmente, as reservas naturais, as áreas de proteção ambiental, elas não entrariam neste cálculo do setor agropecuário. Inclusive, era uma orientação da própria ONU em relação a isso, mas houve o reconhecimento de que, de fato, a preservação das áreas, ela traz benefícios para o meio ambiente e diz respeito diretamente a consciência do produtor no uso racional dos recursos hídricos, dos recursos vegetais das suas propriedades. Então, a ideia é você, na verdade, não beneficiar, mas você remunerar quem, de fato, trabalha de forma equilibrada dentro da propriedade. Está certo, a gente vai seguir muito mais ao longo da nossa programação com esse assunto. Leandro, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no AgroWise Meio Dia, viu? É sempre um prazer, Simone, falar com você e com o nosso telespectador. Está certo.